E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago mais uma tarefa épica aqui em Fortnite que pede para destruirmos equipamentos em estações de satélite. E ao posicionarmos o cursor sobre a missão, podemos ver que já ficaram marcados alguns locais no mapa. Então é só escolher um desses locais e destruir os equipamentos que eu vou estar mostrando pra vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like, hein? Então galera, nós vamos ir nessas torres das estações que são novas aqui na temporada. E essa tarefa é super tranquilinha, vocês já vão ver porquê. Já caí, eu vou entrar aqui, seguir pela esquerda, descer as escadinhas e destruir esses equipamentos. Esses equipamentos aqui também contam, tá? Assim como as mesas e as televisões. E prontinho, já completamos a tarefa. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Um beijo e bom jogo galera!